Olá gente, tudo bem? Tô aqui no site do Shopee, ó. Muita gente ainda tem dificuldade em saber comprar. Então, tô aqui com esse videozinho, uma amiga me pediu, né? Então, vou lá mostrar, ó. Aqui tem as novidades. Essa parte aqui, tá vendo esses reloginho aqui? Aqui é a oferta relâmpago, tá? Ó, e caça o cupom, sempre aparece isso pra gente fazer alguma coisa, ó. Ganha até 100% de cashback. Não vou fazer isso agora, né? Aqui tem ofertas, aí você clica em ver ofertas. Ó, aí tem várias coisas aqui, ó. Ó, sutiã, tudo, né? Ó, o que te interessar, né? Ah, vou aqui. Vou comprar. Comprar agora, né? Aí eu clico. Vejo aqui embaixo se tem um tamanho ideal pra mim, ó. Aqui ele mostra que tem cinco cores e cinco tamanhos. Aqui a cor a gente escolhe. Clica, né? Aqui tem os tamanhos. Do 38 ao 46. Aqui. Adiciona o carrinho ou comprar agora. Vou botar comprar agora. Vai me direcionar pra essa página aqui. Tá? Ó. Aqui o frete vai sair por 20 reais. Mas, caso eu tenha cupom, ó. Cupom Shopee. Eu vou clicar aqui. E vou ver se eu tenho cupom grátis, né? Aqui tem, ó. Fretes grátis pra lojas internacionais. Esses são cupom que eu tenho, né? Pra usar na minha compra. Ok. Aí ficou grátis o frete, ó. Né? Então, esse sutiã vai sair pra mim por 20 reais. Aí eu vou e faço aqui embaixo mais, ó. Seleciono o pagamento, a opção de pagamento. Se é no cartão de crédito, se é no boleto bancário, eu vou escolher. Se for o cartão, eu já tenho aqui alguns, ó. Meu, né? Cadastrado. É só fazer isso. Ou você vai e gera seu boleto. Aí confirma. Aí a loja vai selecionar seu boleto. Tá? Então, aqui. Aí quando você for lá no boleto, Você vai E finaliza a sua compra. Eu não vou fazer essa compra, que só foi uma simulação. Mas o site do Shopee é muito bom. Eu não tenho do que reclamar. Sempre que eu comprei, veio tudo certinho, tá? Então, se for um videozinho rápido, como comprar no Shopee, né? Aqui, ó. Dez horas, né? Começou a promoção relâmpago. Meio dia vai ter outras coisas. Promoção. Duas horas também. Quatro horas. E assim o dia todinho, ó. Seis horas. Oito horas. Dez horas. E até meia noite tem promoção. Tá? Então, aqui foi. Um videozinho rápido para mostrar como comprar no Shopee. E também você tem a opção de procurar o que você quer. Aqui em cima, ó. Aqui, ó. Tá vendo o nomezinho Shopee? Você digita aqui o que é que você quer achar no Shopee. Ó. Eu quero achar... É... Papel de presente. Vou digitar. Aí vai aparecer. Ó. Aqui. A Reis, mãe. Com 40 unidades. Vai ter os valores certinho. Tem sacola da Natura. Tá vendo? Essas sacolinhas são maravilhosas. Eu já comprei. Aqui tem, ó. 30 cards personalizados. Tem... Tem laço. Aí você vai vendo o que é do seu gosto aí, né? Eu já comprei nessa loja aqui, ó. Craft Brasil. Que foi a minha sacolinha. Já que a gente tem dificuldade de receber sacola do Boticário, da Avon, eu comprei aqui, ó. Comprei até mais barato. Ela tava até de promoção no dia que eu comprei. E tem várias coisas. Aí, volta, né? Ó. Tags de agradecimento. Aparece também, ó. E você vai navegando. E vai vendo qual o melhor preço. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tag de agradecimento da Páscoa. Com 50 unidades. Agora que tá chegando a Páscoa, né? A gente queira agradar nossos clientes. Tá aqui, ó. 3 reais. Deixa eu botar lá. Vou ver quanto que fica. Com o frete. Tem um cupom grátis. Pra essa loja, ó. Tem loja que não tem, ó. Então, essa não adianta nem comprar. Porque você vai sair perdendo. Tá? E assim vai. Entendeu? Então, esse foi um videozinho rápido. Só pra mostrar como que você vai navegar aqui. E procurar o que você deseja no Shopee. Tá bom? Aí, também tem aqui a opção, ó. Vem nesse bonequinho aqui no cantinho direito. Eu. Todo dia que você entrar. Você vai fazer minhas moedas Shopee. Aqui. Tá vendo? Eu já tenho 185 moedas. A gente consegue trocar. É. Lá no final do pedido também. Todo dia a gente ganha uma moeda. Só por entrar, né? Só que tem que entrar aqui e fazer, né gente? Clique pra ganhar uma moeda. Amanhã eu volto. Ó. Tá vendo? E assim vai. Confesso que às vezes eu esqueço, né? Mas é assim mesmo. Tá? E toda vez que chega o produto. Que você faz a sua finalização. Você dá o feedback lá. Que recebeu tudo direitinho. Aqui, ó. Eu tô pra receber esses dois produtos aqui. Né? Ah, sim. Quando chegar. O que eu vou fazer? Vou dar meu feedback. E a gente ganha moedinhas também. Tá? É. Porque minha internet hoje tá uma bênção. Então, ó. O meu pedido está a caminho. Ele deve ser feito até o dia 4 de abril. Se até o dia 4 eu não receber, eu entro em contato com a Shopee. Né? E eles vão me dizer. E o produto volta pra loja. Tá? Aqui tá aqui, ó. Assim que chegar meu pedido, eu vou aqui e faço. Recebi meu pedido. Aí, clico aqui. Recebi meu pedido. E dou meu feedback lá pra loja. Se eu gostei. Se veio certo. Tudo direitinho. Tá? Tchau. Tchau. Tchau.